Morria, 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 bonita, morria, a terra do bairro, a terra do bairro, a irmãuts vai pra ildo, o mundo vai pra ildego, a irmãzinha, e a mão da Carla Quer Bay, a Peinar por, a derrada de pão, a raza de tem menino, para logo, dois são quatro, a tempada que eu descubro, domingo, que hora é essa, Júnior? 10 e meia, monta-tão com a mão da Codac, Zaqueu e Bruno Lima, meu ouvido do Rato Grosso do Mundo, que é a missão do Muzi, e violino da Modinha da Yara. Ainda quero ganhar uma palavra, peraí, tomar a garganta aqui. Mandeirão, pega essa aqui, põe ele, peça o pago, pega ele, põe o fruto do Muzi, para a taxa do Muzi, curta com a família, vamos estar aqui. Depois é o Muzi, papai de anos, eu vou conhecer o Júlio pela internet, Muzi. Ele vai de baixo, com a família, para visitar o Muzi. Vai ser do que, Júlio? Vai ser do que? Alegria, emoção, a torre do meu lado, que ele sabe, e o Muzi para sempre, o Muzi. Vamos encostar aqui, Muzi, para pegar a delejinha de Júlio, quando, Júlio? Ela vai usar, Júlio? Está com medo, Sáquio? Sáquio é o TV de Água, Ronditano? A gente vai encostar aqui na fila, para pegar a garganta. São Rio de Júlio, né? E o que é isso, Sáquio Fernando? É, arrocha só escassa. Deixa eu na casa da bomba, cara. É, bem bom. E a dão, novamente, voltada, Andressa, a Sport de Júlio, agora, Sáquio Fernando, abriu água. É frouxo, Júlio. Nada frouxo, ela abriu água. O tempo foi espancinho, você já estava voltando da Yara. Mas agora, ela tem coragem. Sá pra dar nada, Andressa? Está encendido o que, Andressa? Está encendido o mesmo, da chama da galera? Vou cantar o pé, ele é bom, bruto, bonito, parado. Tem convosco, Fabrício? É, velho. Isso aqui é tudo velho, vamos lá na beira da praia, vamos pescar com o Guara. Aí, levou para pescador de beira da praia também, mostrando o bolete. E aí, Sáquio, está encendido o que? É bom, tem medo, né, Sáquio? Sábladá? Sábladá, mas tem medo. Vai aqui na costa, tranquilo, montada. É a montada peçando. Isso está perto, está bem na costa, não sei o que? Aqui, como o Marceio, a pessoa arremessa a bolo dele. É muito bacana o peixe. Essa ilha é maravilhosa, areia branquinha. A ilha quer dizer, não ia passar mais velho. Onde a Andressa desceu, vamos lá, vou levar o Zaqueu lá no posto, lá na frente, vai. E eu volto com a Hebe. Passeiozinho, vamos lá, rapidinho. Vai gostoso. E me deixou. E aí, eu vou começar. A CIDADE NO BRASIL